Vamos voltar a falar de política agora com a Arimatéa Souza, trazendo as novidades para esta terça-feira. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite, telespectador. Olha, o PSOL resolveu participar da chapa majoritária que o PSB deverá encampar, encabeçar aqui em Campina Grande. O advogado e professor Olímpio Rocha, que é o presidente do PSOL em Campina Grande, vai ser o companheiro de Fábio Maia. A decisão partidária foi tomada na noite desta segunda-feira, o PSB, que tem convenção prevista para esta quarta-feira em Campina Grande. Também na quarta-feira vai acontecer a convenção de homologação do deputado Inácio Falcão, do PCdoB, como candidata a prefeito, e da médica Tatiana Medeiros, como candidata a vice-prefeita. Detalhe é que hoje a assessoria de Inácio Falcão notificou que o prefeitável está com Covid-19 e que participará de forma indireta, de forma remota, dessa convenção de homologação da sua candidatura. É um problema que não estava pensado pelo candidato. Esse imprevisto aí que vai dificultar o coroamento dessa pré-campanha. Ele que, através do Fórum Pro Campina, já se movimenta na condição de pré-candidato desde praticamente o termo das eleições de 2018. Hoje nós tivemos a convenção que homologou a candidatura de Arthur Bolinha Almeida a prefeito pelo PSL. É uma chapa partidária que tem uma médica, Annelise Meneguto, como candidata a vice-prefeita. Bolinha disse que uma de suas prioridades, ou a prioridade inicial, é uma drástica reforma na máquina administrativa da prefeitura. Segundo ele, é preciso azeitar o quanto antes essa máquina para que ela possa trabalhar em função e em prol do desenvolvimento de Campina Grande. Ele também prometeu um enxugamento drástico em termos de ocupação de carros, principalmente dos não efetivos, na estrutura da prefeitura municipal de Campina Grande. E a sua companheira de chapa disse que está preparando um projeto audacioso para implementar na saúde municipal, na gestão do sistema único de saúde em Campina Grande. O presidente estadual do PSL, deputado Juliano Lemos, participou da convenção, mas não quis adiantar qual será a participação do partido em Campina Grande na cota que o PSL da Paraíba receberá da direção nacional em termos de fundo eleitoral para custear a campanha do candidato Arthur Bolinha. Aliás, quem também esteve hoje nessa convenção foi o deputado estadual Eduardo Carneiro, do PRTB, que, por enquanto, continua na condição de prefeitado em João Pessoa. A convenção do PRTB em João Pessoa igualmente vai acontecer nesta quarta-feira. Será a quarta-feira de muitas convenções partidárias, muitos partidos esticaram a corda aí no limite da legislação eleitoral para as articulações finais, a tentativa de composições, até porque a aglutinação de partidos na chapa majoritária significa mais tempo no desejado horário no guia eleitoral do rádio e da TV. Um outro prefeitado aqui de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do PSD, prestou queixa na central de polícia. Segundo ele, estelionatários estão se passando por assessores dele e procurando pessoas, principalmente pessoas idosas, visando recolher ajuda financeira para custear a campanha de Bruno. O candidato disse que não usa o expediente e que pior ainda, nem a campanha teve início ainda e que as pessoas fiquem alertas e chamem a polícia com qualquer abordagem dessa natureza. Para fechar, o destaque nacional hoje vem novamente do presidente Bolsonaro. Diante das informações que saíram da Comissão de Orçamento do Congresso e da equipe econômica do governo federal, dando conta da possibilidade em cogitação de congelar por dois anos o valor do salário mínimo para custear o renda Brasil, renda mínima, renda Brasil, que seria o sucedâneo do Bolsa Família, Bolsonaro hoje desautorizou qualquer tipo de cogitação em termos de congelamento do salário mínimo e disse que até o fim do atual mandato está descartada qualquer possibilidade de mudança em programa social e que, por enquanto, segue o programa social Bolsa Família. E numa expressão bem ao seu estilo, Bolsonaro ameaçou dar cartão vermelho alguns integrantes da equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes. Boa noite para você e até amanhã.